Bom pessoal, domingão hoje, apontei essa antena de chapa de 1,60m Breve vou fazer um vídeo de qualidade de sinal dela de Bandesat e RedeTV E já vou mostrar para vocês o canal rural Rede Família e TV Ceará Que não estava pegando nos outros canais, vou mostrar para vocês agora Rede Família, Starman C2 viu pessoal Qualidade de 62% aqui da Rede Família TV Ceará também que estava com sinal fraco aqui na outra antena Vou mostrar a qualidade de sinal nessa daqui TV Ceará com 40% a qualidade de sinal É uma antena de chapa de 1,60m, beleza? E aqui o canal rural, canal rural que nem estava pegando a outra antena aqui, apareceu aqui E com boa qualidade de sinal, 65%, beleza pessoal? Então é isso aí, eu convido vocês a assistir o outro vídeo Já estou preparando aqui com a qualidade de sinal da Bandesat, RedeTV e a TV Diário Possivelmente essa semana eu já coloco aqui no canal, ok? Starman C2, muitos estão com dificuldade de sinais aí Mas é só fazer ajuste fino pessoal Que entra todos os canais, ok? Forte abraço e tchau!